Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno outros verão Voltou-nos caindo cedo nos solos da minha mão Gemerão entre cabeças a ponta do esporão A folha do nome toque o medo da solidão Veneno meu companheiro desatando o cantador E desemboca no primeiro açude do meu amor É quando o vento sacode a cabileira A trança toda vermelha Um olho seco pagueia procurando por um É quando o vento sacode a cabileira A trança toda vermelha Um olho seco pagueia procurando por um O que é o vento sacode a cabileira Um olho seco pagueia procurando por um O vento sacode a cabileira O vento sacode a cabileira